A banda larga que acaba de ganhar pela quinta vez como a melhor do país está com uma oferta imperdível. Por vinte e nove e oitenta, você pode ter Net Virtua em casa. Banda larga com velocidades de quinhentos kbps a doze mega a partir de vinte e nove e oitenta. Aproveite! Net Virtua a partir de vinte e nove e oitenta. Assine já! Dois um zero dois zero um cinco zero. Net Virtua, o mundo é dos Nets. Consulte condições de aquisição. Agora, na noventa e oito. Pressão total. Muito bem! Começando mais o Pressão Total aqui na noventa e oito FM no oferecimento de Net, que essa semana está com a promoção Net Combo, TV mais banda larga de um mega e telefone por apenas vinte e nove e oitenta. Somente até julho, tudo isso pra você, hein? Quer saber mais? Então liga aí, dois um zero dois zero um cinquenta. Vou repetir, dois um zero dois zero um cinquenta. Quem vai encarar o nosso paredão hoje aqui é a Michele Alves. Alô, Michele! Oi! Tudo bem, hein? Tudo ótimo. Qual o teu bairro aí? Aqui é o Maraté. Tá preparadão aí? Tô. Posso começar? Pode. Presta bastante atenção, tá valendo o prêmio legal aqui da Net pra você, falou? Tá bom. Bora lá, vamos começar. Pergunta número um, quem é o vocalista da banda Skank? Samoa Rosa. Fácil, né? Uma pessoa nascendo no dia oito de março, dia internacional da mulher, pertence a qual signo? Muito bem. Beirute é a capital de qual país? Qual? Passa. Anacrônico é o nome de um dos álbuns de qual cantora? Hã? Da Pitch? Certo, a banda Strike foi formada em qual estado brasileiro? Minas. Sim, Beirute é a última, hein? É a capital de qual país? Beirute? É Itália, Inglaterra? Não, não. Ásia? Não, não. Beirute, é. Ai. Ai. Sudã? Ai. Não, Suzano, também não. É, Inglaterra? Não. Jamaica? Jamaica, não, não. Ai, meu Deus. Ah, não faça isso comigo, mulher. É difícil? Mulher. Como é que você está? Começa com L. Líbano, Líbano. Hã? Líbano. Ah, meu Deus do céu. Vai matar o locutor do coração aqui. Parabéns. Está levando todos os prêmios aqui da 98 FM. Falou? Eu não sei. Fica na linha, a gente já conversa. Tudo bem. Você ouviu na 98. Pressão total. 98, a Rádio Rock. Agora 5 horas e 5 minutos. Logo mais 9h20 da noite. Tem mais uma edição do Pressão Total para você aqui. Lá com o Japa. Fala 5 em 5. Chegando a Flock of Seagulls. Transfer da Faction. Transfer da Faction. Fala 5 em 5. Chegando a Flock of Seagulls.